. . Alô? Queria chamar a Anistela Haddad e a Nádia Campeão para virem aqui. Ficar majoritariamente feminina, que é melhor, né? Pessoal, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos. Essa entrevista foi convocada ontem e a gente vê que teve sucesso aí na convocação. A Manuela vai fazer uma fala, a primeira fala dela depois do anúncio da coligação, depois o Haddad. A gente já tem uma lista prévia de perguntas e à medida da coletiva a gente vai se inscrevendo. Só vamos pedir para que quando façam a pergunta, que se identifique e identifique o veículo. E também peço que as perguntas sejam breves para poder atender o máximo de colegas possíveis. Obrigado. Então, boa tarde. Já é boa tarde? Final de dia ainda. Bom dia a todas e a todos. Eu quero agradecer a presença de cada uma e de cada um de vocês. Dizer que nós organizamos... Vocês estão ouvindo todos? Eu estou achando muito baixo, por isso que eu... Consegue aumentar? Mas eu acho que é importante aumentar um pouco, porque está muito baixo. Eu até achei que estava desligada. Quero começar dando boas-vindas ao Haddad, à Anistela, ao Gabriel, em meu nome, da Nádia Campeão, que foi minha coordenadora de campanha até o momento, do Renato, que dirigiu meu partido por muitos anos. Eu primeiro quero agradecer a cada um de vocês pela cobertura que fizeram da nossa pré-candidatura nas últimas 32 semanas. Nós tivemos a oportunidade de apresentar um conjunto de opiniões ao Brasil. E, dentre essas opiniões, durante os últimos oito meses, nós sempre fomos, ou a minha candidatura sempre foi porta-voz de uma opinião bastante importante para nós, militantes do PCdoB. Nós sempre buscamos ser porta-vozes da ideia de que era necessário construir uma saída conjunto, uma saída unitária para as candidaturas do campo progressista no nosso país. Não foi nenhuma, nem duas, foram muitas as vezes que eu fui porta-voz dessa opinião. E já algumas vezes havia dito, em primeiro lugar, que gostaria muito, inclusive, Haddad, de não fazer parte da chapa. Por quê? Porque não fazer parte da chapa num determinado cenário poderia ser uma candidatura com ainda mais unidade do nosso campo político. Esse foi o esforço do PCdoB no último ciclo. Várias foram as vezes que nós dissemos, seja pela nossa presidência, seja a partir da minha candidatura, que eu não seria óbice para a unidade do nosso campo. E, portanto, no último domingo, como vocês acompanharam, depois de conversas que foram muito longas, inclusive porque nós fizemos todos os movimentos necessários para que a chapa fosse o mais ampla possível, que reuníssemos o maior número dos partidos do nosso campo. Mas no final da noite de domingo, então, de forma muito animada, a nossa militância, nós decidimos que nós comporíamos a chapa junto com o Partido dos Trabalhadores. Nós, hoje, legalmente, nós teremos uma chapa composta por Lula, que é o candidato do PCdoB e do PT, e com o Haddad de vice. Por várias razões, né? Eu quero falar tudo isso antes porque eu sei que todos vão perguntar. A principal delas é porque nós consideramos que é absolutamente legítimo e justo que o interlocutor do presidente Lula seja alguém que coordena o seu programa de governo e que é militante e dirigente, foi prefeito dessa cidade que nós nos situamos, um excelente prefeito, e que é militante do Partido dos Trabalhadores. Então, o nosso acordo político, como vários de vocês já verbalizaram, e eu vou terminar dizendo isso só para explicar, porque alguns perguntavam como é que é mesmo, como é que não é. Ele é um acordo em que nós, do PCdoB, ocuparemos a vaga de vice em qualquer um dos cenários. Eu torço para que, em 1º de janeiro, a justiça decida que eu tomarei posse como presidente da República, de vice, vice-presidente da República, com Luiz Inácio Lula da Silva na presidência, mas eu e o Haddad estamos prontos para vencer a eleição em qualquer cenário. Então, o que o PCdoB, a decisão do PCdoB é a decisão daqueles que acreditam que nós venceremos a eleição e conseguiremos juntos retirar o Brasil da crise que afeta de forma tão dramática o conjunto do povo brasileiro. Obrigada. Bom, eu queria dar uma boa tarde a todos e dizer que me sinto muito confortável aqui na presença de três mulheres que eu admiro demais, a começar pela minha companheira de 30 anos, que é a Anistela, a minha vice-prefeita predileta, a Nádia Campeão, e a nossa vice-presidente, a partir de agora, que é a Manuela Dávila, que é uma companheira que eu também acompanho já há bastante tempo, quando eu era ministro, ela era deputada federal, e eu pude acompanhar o seu trabalho como uma liderança expressiva na Câmara dos Deputados. Acho que a Manuela foi muito feliz. Tem muitos valores que nos unem, mas muitos mesmo. Mas tem um que é importante frisar nesse momento. Nós dois somos pessoas desprendidas em proveito de um projeto em que nós confiamos. Por que que eu digo isso? Porque da mesma maneira que a Manuela disse, eu não preciso estar na chapa em proveito de um projeto para transformar o Brasil, para resgatar o Brasil, eu também não preciso estar na chapa para isso acontecer. Eu estou representando o presidente Lula, que, como vice-presidente, candidato a vice-presidente, tive a honrosa tarefa de representá-lo nessa circunstância, e assim que ele for, tiver a sua candidatura homologada, nós vamos estender o tapete vermelho, que a gente trabalha com essa cor, né, Manuela? Para Manuela ocupar o meu lugar. E vai ser um dia de glória vê-la junto ao presidente subir a rampa do Planalto e governar o Brasil. Então, demonstrar aqui que não existe aqui projeto pessoal, né? O que existe da nossa parte é a ideia de que nós precisamos resgatar o Brasil, precisamos fazer todo o esforço coletivo para que isso aconteça. O Brasil está numa situação muito difícil, o projeto que está em curso é repudiado pela população, a população quer voltar a ser feliz, quer voltar a ser feliz com Lula presidente, Manuela vice-presidente. Tenho convicção de que nós estamos apostando no projeto correto para o próximo período. Então, nós estamos aqui irmanados em torno desse ideal. E os outros ideais, né, que nos unem e sempre nos uniram, né, Esse, vamos dizer, é uma novidade para o país. Políticos desprendidos, né? Mas nós temos uma história juntos, né? A PCdoB e PT têm uma história de 40 anos juntos. Desde a fundação do PT, ele é aliado natural do PCdoB e vice-versa. Então, o fato de nós termos mantido a nossa aliança, mesmo em condições absolutamente adversas, né, E lamentamos que essa frente não seja ainda mais ampla, porque nem todos tiveram a mesma compreensão de unidade em torno do Lula, O que é compreensível e respeitável, mas a nossa compreensão é de que nós temos um plano de governo que vai ser agora ajustado, né, Manu? Então, nós temos até dia 15 para sentar com as nossas equipes. Tem muita coisa boa que não consta do programa do PT, tem muita coisa boa do PT que não consta no programa do PCdoB. Vamos fazer um ajuste de texto para que ele seja o mais representativo do desejo, né, desse campo progressista se inscrever no dia 15. Fizemos uma convocação conjunta para que todos nós estejamos 15 de agosto lá em Brasília para protocolar o pedido da candidatura do Lula. Então, vamos estar juntos no dia 15 e eu tenho certeza que o país compreende esse nosso gesto, essa nossa perseverança, resiliência em defender esse que é o maior líder político da história do país e que está sofrendo uma perseguição política, né, injustamente. Então, nós estamos irmanados em torno de uma liderança como o Lula e de um ideal de sociedade expresso nos nossos programas. Obrigado. Obrigado. Deputada, boa tarde. Aqui é a Natan do Portal Uol, tudo bem? Eu vou anotar um pouco, tá? Ah, não, tranquilo. Deputada, a senhora... Ah, desculpa. A senhora, desde que lançou a sua pré-candidatura, sempre falou que não seria o óbvio para a unidade, que gostaria de juntar todos os partidos de esquerda. O PCdoB, nas últimas semanas, também fez várias reuniões com todos os partidos para tentar essa unidade, mas, no final, o PDT continuou com o Ciro Gomes, o PSOL com o Boulos, o PSB ficou neutro e o PCdoB se aliou ao PT. Por que abrir mão da sua candidatura, mesmo não tendo havido a unidade da esquerda? Porque nós acreditamos que essa é a saída que mais reúne condições de vencer as eleições, né? Então, eu sempre falei, junto com a ideia de que era necessário a construção ou o esforço para uma saída unitária do nosso campo, que também era necessário que nós compreendêssemos que não temos o direito de perder a eleição. Essa é a chapa que vai vencer a eleição, nós vamos construir juntos essa vitória. E essa é a razão do desfecho que nós construímos. O Brasil vive uma crise severa, né? O impacto da crise nas mulheres e nos homens brasileiros é muito grande para que nós nos dessemos, o que seria quase um luxo, para manter a minha candidatura, não reunirmos, não aglutinarmos mais forças para vencer as eleições. Nós achamos que juntos temos mais força e temos mais, portanto, condições de vencer o pleito. Daniel da Agência Estado, eu queria entender, Manuela, se interrompeu a sua arrecadação de recursos até o momento, só para confirmar que quantidade de recursos você tinha arrecadado até agora e para onde será destinado essa quantidade, se vai ser para a campanha do PT, de que forma vai ser distribuído isso. Também uma pergunta que o Fernando Haddad poderia responder é que quantidade de recursos a campanha do PT pretende investir na candidatura presidencial. Tem aí o processo de arrecadação, mas assim, quantidade do fundo partidário, fundo eleitoral. E se essa quantidade, em que medida essa quantidade muda pelo fato da vice lá na frente ser uma mulher, a Manuela, porque tem aquela questão da cota, da cota das candidaturas femininas poderem ser usadas para a candidatura presidencial. Não sei como é que o PT está discutindo essa questão de uso dos recursos. Da nossa parte, legalmente, a nossa vaquinha foi uma vaquinha para financiar a pré-campanha. Nós arrecadamos 45 mil reais, tivemos um conjunto de gastos relacionados à pré-campanha e esse recurso foi utilizado para esse fim. Mas como eu não concordo com uma premissa da tua pergunta, que é chamar a campanha que nós faremos juntos de campanha do PT, se ela fosse uma vaquinha para a minha candidatura, eu usaria para financiar a minha candidatura de vice-presidente, se legalmente for possível. Mas essa não é uma dúvida real, porque a vaquinha foi apenas para a pré-campanha. Mas como eu serei candidata a vice-presidente, eu poderia também arrecadar para a minha campanha. Aliás, é uma boa ideia que a gente faça duas vaquinhas, a da candidata a presidente, dos dois vices, e arrecade mais e o povo participe e a gente reúna mais condições financeiras também de fazer a campanha. Olha, eu, na verdade, desde domingo estou dando aula ainda. Hoje estou saindo daqui correndo para ir para o INSPER para negociar minha licença. Então, eu não estou apropriado para te responder. Mas o PT tem um fundo eleitoral, todo mundo é público, e vai usar o fundo eleitoral. Tem uma discussão sobre a divisão disso, porque é para tudo o fundo eleitoral. É para deputado estadual, deputado federal, governadores, presidente, senadores. Então, é um fundo que, às vezes, parece grande, mas, na verdade, ele é. Quando divide por todo mundo, as campanhas ficam, na minha opinião, corretamente, muito mais modestas. Eu sempre fui a favor de campanhas muito modestas com financiamento público. Então, eu não saberia te dizer, nesse momento, qual o pernice atual do fundo que vai ser destinado para as candidaturas. Mas, até para isso, tem teto estabelecido em lei. Então, não tem como você superar o teto. Está certo? Bom dia, candidatos. Ivan, Revista Fórum. Minha pergunta, acho que é mais para o Haddad. Afinal, o PT está pleiteando essa participação nos debates. Eu queria saber, ter uma atualização de como está essa questão. Ontem, a Justiça negou a participação do Lula no debate da Band, quinta-feira. Havia a possibilidade do próprio Haddad tentar participar, mas a Band não colocou o Haddad entre a lista de convidados ainda. Não tem nada com relação ao PT. E, mais cedo, hoje você deu uma entrevista para blogueiros. Mais cedo, também, você citou algo como um debate paralelo, tentar paralelamente ao debate fazer uma discussão. Eu queria que você detalhasse um pouco isso, desse uma atualização sobre o que o PT vai tentar na Justiça com relação a você ou ao Lula com relação aos debates. Olha, para mim, a legislação é muito clara. O artigo 16A do Código Eleitoral diz o seguinte, nós vamos apresentar no dia 15 o protocolo para registrar a candidatura a Lula. O que diz o artigo 16A? Que mesmo uma candidatura subjúdice, se ela vier a ser contestada por um partido ou pelo Ministério Público, essa candidatura mantém todas as prerrogativas e direitos de uma candidatura que não esteja sendo contestada. E é óbvio que tem que ser assim. Porque uma candidatura subjúdice, senão todo mundo ia entrar com uma ação para bloquear a campanha. Então, ela subjúdice, ela mantém as prerrogativas. Então, a partir do dia 15, na minha opinião, o PT, aí eu não sei se os advogados vão ter essa orientação, mas eu até sou um dos advogados, não sei se a minha posição vai ser a vencedora, mas a partir do dia 15, o Tribunal Superior Eleitoral passa a ser a instância correta de dirimir dúvidas como essa. Hoje não existe ainda o protocolo. A partir do dia 15, haverá um protocolo e nós devemos recorrer à Justiça Eleitoral para aplicar o Código Eleitoral. Agora, o meu entendimento do Tribunal, meu entendimento, e a leitura é bastante simples, ela garante que uma candidatura subjúdice tenha rigorosamente as mesmas prerrogativas e direitos. E é textual, inclusive TV e rádio. Está mencionado lá com todas as letras. Então, o Lula teria, até o deferimento ou não, espero que seja o deferimento do seu pedido, teria o direito de participar de tudo. E a lei é clara, inclui rádio e TV. Então, nós queremos o Lula em rádio e TV, defendendo o seu programa, defendendo a sua candidatura. Para isso, eu não sei te dizer que, conforme eu disse, eu não... Ele é anterior ao pedido de registro, então eu não sei como os advogados vão tratar dessa questão específica. Agora, nós, viu, Manoela, eu fiz uma entrevista coletiva com blogueiros, né? E eles nos deram a ideia de nós fazermos um debate programático na quinta, né? Se nós não viermos a participar do debate da bande, nós vamos fazer um debate da banda boa aqui. E nós vamos ganhar em audiência, eu acho que nós podemos ganhar em audiência desse pessoal. Vamos fazer uma força. Boa tarde, Eliane Gonçalves, da Rádio Nacional ABC. Desdobrando um pouco, minha pergunta é outra, mas eu quero detalhar um pouco a questão do Ivan aqui da Fórum. Se isso, a resposta do Haddad trata do judicial. Se negada a participação de Lula, como é que vocês vão fazer para negociar a participação de Haddad nos debates representando o Lula junto às emissoras? Se tem algum plano em relação a isso, enfim, qual a atuação? Agora, minha pergunta é, Manoela, hoje está circulando nas redes sociais que você foi vítima de machismo. Queria saber como é que você enxerga isso. E também nas redes sociais já tem uma resposta do PT em relação à brincadeira de que o vice é Pablo Vittar, enfim, Britney Spears. Por que é que tem essa preocupação em responder à brincadeira? Primeiro, com relação à pergunta do machismo, é engraçado como as pessoas que são machistas e preconceituosas, elas só conseguem formular qualquer raciocínio a partir da lógica delas. Então, na lógica dos machistas, uma mulher, como eu, presidida por uma outra mulher, como é a Luciana Santos, nós não podemos ter reunir condições de fazermos um debate político com os partidos e me indicar a candidata vice. Agora, nada melhor do que os fatos para desmentir as fake news conservadoras. Quando alguém do meu próprio estado foi indicada a vice do Alckmin, foi motivo de festa uma mulher na chapa, mesmo ele estando em um determinado lugar bem abaixo nas pesquisas. Aí, quando uma mulher é indicada a vice do primeiro colocado nas pesquisas, eles dizem que isso é machismo. Na verdade, isso não é machismo. Na verdade, isso é machismo deles, evidenciando a condição de não respeito às minhas decisões. E isso é também medo de ter uma mulher na vice-presidência da República, que é o que vai acontecer. Aliás, eu me dei conta hoje de manhã, de forma muito feliz, que das tarefas honrosas que me caberão no próximo ciclo, uma delas é que eu vou morar no Palácio do Jaburu. E hoje, então, Haddad, na vida real, quem vai tirar o Temer do Jaburu sou eu, porque a próxima moradora de lá serei eu. Ah, e sobre o Pabllo Vittar, eu até achei engraçado, porque ele até, o Pabllo já falou que quer fazer o show da nossa posse. Vocês viram a resposta? É um tweet, não é? Tem um meme, depois tem o vice é o Haddad, e depois tem, ah, mas deixa eu fazer o show da posse, já está convidado. Pelo menos no Jaburu pode ter o show, acho que vai ter toda a esplanada, né, Haddad? Haddad? Vamos lá, é Gabriel Prado, da Globo News. Eu queria saber se, em caso de impugnação da candidatura do ex-presidente Lula, se o senhor tiver que virar o plano A, o senhor já tem traçado essa estratégia de como fazer isso na prática, com viagens e exposição, até para ter um apelo, tanto quanto o apelo do ex-presidente, popularmente falando, em outros estados, essa falta de apelo do senhor preocupa? Como é que o senhor pensa nesse plano B, que pode virar um plano A na prática? Bom, qual que é a orientação que nós vamos seguir, né? Nós estamos defendendo um projeto. É óbvio que quem personifica esse projeto é, repito, a maior liderança política da história do Brasil. Isso aqui é comum a PCdoB e PT, ninguém disputa isso. Lula é a maior liderança, a maior expressão política da história do país. Então, nós estamos defendendo um plano de governo que foi forjado a muitas mãos. Vamos compatibilizar no que precisa com o programa do PCdoB, que é muito bem-vindo, né? Mas diria para você que, sem sombra de dúvida, 99% do que está nos dois textos é comum. Então, se tiver alguma coisa para ajustar, é muito pouco. E o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a rodar o país mesmo com esse programa na mão, né? Eu e a Manuela e toda a militância, né? Nós vamos rodar o país, rodar o Nordeste, rodar o Sul, com essa mensagem de que nós queremos resgatar a soberania nacional, resgatar a soberania popular, resgatar o desenvolvimento com inclusão, né? Denunciar o que está acontecendo com o Lula, sem medo nenhum de assumir posições em relação ao que está acontecendo. Então, é isso que nós vamos fazer, né? E no momento adequado, nós vamos tomar uma decisão. Eu disse e repito, para mim vai ser um dia muito especial o dia que a candidatura ao Lula foi registrada e eu ceder o meu lugar para essa grande companheira Manuela Dávila. Vai ser um grande dia para mim. Então, não temos nenhum problema com isso. Nós somos companheiros há muitos anos. Nós temos décadas de militância comum. Ninguém aqui tem projeto pessoal. Nós temos um objetivo que é resgatar o país para os brasileiros e brasileiras, né? E sem deixar ninguém para trás. Nós, se alguém pensa que nos ofende falando de Pablo Vittar, está enganado. Para nós, comunidade LGBT, negros, quilombolas, indígenas, nós não somos aqui. Nossa, a vice aqui é diferente do vice do Bolsonaro. Nós escolhemos a vice dos nossos sonhos. Que não quer deixar ninguém para trás, não. Quem tem apelo, eu não sei se... Não, mas é esse que nós estamos defendendo, né? Você tem que perguntar da falta de apelo. Você tem que perguntar da falta de apelo para todos os outros. Menos para o nosso candidato, né? Porque está cheio de gente aí, sem sal, querendo ser presidente da República. Bom, posso fazer a pergunta? Laura Caprilhone, do Jornalistas Livres. Eu queria fazer uma pergunta para o Haddad, mas também para você, Manuela. O programa que o PT apresentou, ele, a meu ver, ele radicaliza uma série de questões em relação às gestões passadas do PT. Duas delas são muito importantes. Por exemplo, a questão dos bancos e a questão da mídia. A questão dos bancos, o Lula sempre foi um cara que disse que os bancos nunca lucraram tanto quanto sobre os governos do PT. E, no entanto, vocês estão propondo uma mudança completa na forma de remuneração dos bancos e na forma de cobrança dos juros. E outra coisa é na questão da mídia. Quer dizer, a mídia hiperconcentrada foi muito pouco afrontada durante os governos do Lula e da Dilma. Eu queria saber como é que vocês pretendem realizar essa mídia oligopolizada e tal? Como é que vocês pretendem mudar esse status quo que a gente tem no Brasil? Vocês dois, e estendo a pergunta à Manuela, porque sei que ela também é crítica em relação a essas duas questões. Como, na prática, vocês pretendem fazer isso? O que a gente quer é desenvolvimento, né? Nós queremos nos mirar nas experiências internacionais mais desenvolvidas. Não tem cabimento, nenhuma coisa nem outra. Oligopólio não faz sentido em nenhum lugar do mundo. Nem de meio de comunicação e muito menos bancário. Sem concorrência, sem pluralidade, não tem democracia nem econômica, no caso dos juros, nem política, no caso dos meios de comunicação. Então, o que nós queremos? Mais e não menos. Nós queremos mais crédito, não menos. Nós queremos mais vozes podendo se manifestar, não menos. Nós estamos levantando a legislação do mundo desenvolvido. E a legislação do mundo desenvolvido impede uma série de coisas, político, mandar em meio de comunicação como aqui. Sempre tem uma família que é dona de um meio de comunicação importante. E pior, que detém um espaço no noticiário que é considerado em qualquer lugar do mundo, para além da diversidade. Então, é uma monocultura que nós vivemos. Nós só temos, nós só somos expostos a uma opinião sobre qualquer que seja o tema. Qualquer que seja o tema, só tem uma opinião sendo veiculada. Não dá para ser assim. Então, propriedade cruzada, monopólio da informação, isso tudo nós temos que avançar, não é contra ninguém. Isso é a favor, vai gerar mais emprego para jornalista isso, não menos. Por que que os meios de comunicação concentrados estão demitindo cada vez mais, sobrecarregando vocês de trabalho? Todo mundo aqui que trabalha, trabalha 16, 18 horas para manter o emprego? Não era melhor ter mais pluralidade, mais empregos, uma jornada de trabalho mais adequada? Então, como nós defendemos trabalhadores, a gente inclui os jornalistas na categoria de trabalhadores. Vamos defender vocês, com mais oportunidades de emprego. Vocês têm que ter mais liberdade para se expressar. Vocês não podem ter poucos patrões, nós temos que ter muitos. Nós podemos ter cooperativas de jornalistas, nós podemos ter rádios comunitárias fortes no país. Por que não ampliar o mercado de trabalho de quem lida com informação? Está aí abriu, né? Agora, ontem, mais 500 para a rua. Quer dizer, se a gente não fizer alguma coisa... Então, eu estou falando de concentração, estou falando de propriedade de político, que bota laranja lá para ser dono de meio de comunicação, que na verdade é dele. Estamos falando de fomento a rádios comunitárias, a cooperativas de jornalistas. E estamos falando de uma coisa muito séria. As agências internacionais, que mantêm sites de noticiosos no Brasil, estão ameaçadas por uma ação direta de inconstitucionalidade movida por jornais brasileiros, que querem tirar do ar. Sites como é o País Brasil, BBC Brasil, The Intercept Brasil, estão ameaçados pela nossa imprensa. Essa que nos acusa de censura. Estão censurando agências internacionais, invocando o dispositivo constitucional que obriga a ter 70% de propriedade de brasileiro nato. Agora, como é que os jornais locais têm o coragem de pedir proteção para o Supremo, contra a bem-vinda concorrência de outros empregadores, que estão fomentando a pluralidade e a diversidade no nosso país? E os bancos, gente? Vamos combinar 300% de taxa de juros, 200% de taxa de juros, com a inflação a 4% e ninguém se indigna? Saiu uma reportagem essa semana da The Economist, dizendo que o Banco Brasileiro é o único que ganha, com crise ou sem crise. Com crise ou sem crise, a taxa de lucro dos bancos é a mesma. Eles não perdem nunca. E praticam spreads que são absurdos. A população, 60 milhões de brasileiros no cadastro negativo. Como é que você sai de um cadastro negativo pagando 100% de juros ao ano, com uma inflação de 4? Rendimento do trabalho caindo, desemprego recorde, como é que faz? Então, se a gente não entender que o crédito é um mecanismo de desenvolvimento, e o Lula foi sempre o defensor disso. No governo Lula, o crédito se ampliou com proporção do PIB, como em nenhum outro governo. Nós chegamos a 30% do PIB de crédito, saindo de 10. Então, as alavancas do desenvolvimento democrático, é crédito, tanto econômico quanto político. Por isso que a gente fala de meios de comunicação. A informação fidedigna e crédito barato, para a propriedade mudar de mãos, para as pessoas conseguirem empreender, para as pessoas conseguirem consumir. É assim que a coisa funciona no mundo inteiro. Então, Laura, eu acho que não é assim, eu não acho que é radical do ponto de vista democrático. Se você usar essa terminologia, nós estamos querendo radicalizar a democracia. Tanto do ponto de vista da informação, quanto do ponto de vista do crédito. Mas isso é uma radicalização que todo o país desenvolvido fez. No sentido de modernizar as relações sociais no país. Uma parte grande do que o Haddad fala com relação à democratização da comunicação, que acho que é a parte da pergunta que tu queria que eu também comentasse, é prevista na Constituição. Então, nessa eleição, muitas das defesas que nós faremos são defesas relacionadas à Constituição de 88, para que ela siga sendo o nosso principal instrumento da democracia, mas também para que ela valha naqueles aspectos que ela nunca foi cumprida, como é o tema da regionalização da mídia. O Brasil é muito diverso, né, gente? Alguns estados que têm práticas diferentes de produção de conteúdo, sabem, o pessoal do cinema sabe, todas as áreas que são relacionadas à comunicação sabem o impacto que tem. As novas tecnologias, por exemplo, a forma como nós governamos e garantimos no marco civil de internet a neutralidade de rede e a ideia de que todos são iguais e que não têm conteúdo prioritário, também é uma forma de garantir, de forma radicalmente democrática, que as novas tecnologias sejam tão democráticas quanto, do ponto de vista do imaginário, daqueles que as criaram. Então, acho que em vários... Pensar comunicação hoje é pensar reformas de muitos aspectos, né, Laura? Não é só a ideia que nós tínhamos há quantos anos? 15, quando eu me formei em jornalismo, já faz 15. Mudou bastante, né? E a gente tem que... A legislação brasileira acompanhou isso no último período também. Pessoal, a gente só vai responder mais a uma pergunta porque eu tenho que dar aula. Então, não tem jeito. A partir de amanhã, talvez eu esteja licenciado, mas eu tenho que ir lá. Ricardo Galhardo, do Jornal do Estado de São Paulo. Prefeito, tudo bem que o PT, vocês têm dito, o próprio presidente Lula disse ontem, por meio da senadora Glaze Hoffman, que ele é o candidato, no dia 15 vocês vão registrar a candidatura dele. Mas existe a possibilidade concreta de ele não ser candidato, de ele ser impugnado pela justiça eleitoral. A minha pergunta é a seguinte. O senhor tendo sendo escolhido para ser o vice, o senhor acha que isso é um indicativo de que se o Lula for impugnado, o senhor é o substituto? Olha, eu fui convidado para ser vice. E aceitei com muita honra, porque já me sinto honrado com o que aconteceu. Não precisa acontecer mais nada na minha vida para eu me sentir honrado de figurar o lado do Lula num momento desses. Para mim é muito difícil visitar o Lula. Muito difícil acompanhar o que está acontecendo com ele. É um sofrimento pessoal, que causa muita indignação. A gente sai de lá com uma garra danada para brigar, mas ao mesmo tempo com o coração apertado. Porque não é fácil o que está acontecendo. Não é simples. E nem nós vamos naturalizar. Então, do meu ponto de vista, eu recebi um convite do presidente para se figurar como vice nesse momento, sabendo que, no momento do registro, a candidatura da Manuela, vice-presidente, se impõe. E é esse o pacto que eu fiz com ele. Não tem nada para além disso. Estou muito confortável com essa situação. E quero dizer que estou seguindo até o exemplo da Manu. Porque a Manu, em todo momento, falou. Eu sou candidata. Mas em nome de um projeto, em nome de uma composição, em nome de uma coalizão mais ampla, o meu posto aqui está à disposição. E nós dois, vocês podem resgatar o noticiário do começo do ano para cá. Nós dois fomos, talvez, as pessoas que mais lutamos pela ampliação dessa frente. E pagamos um preço por isso. Mas estávamos dispostos, os dois, a bancar a frente mais ampla possível. Está certo? Então, não tem essa disputa. Segundo a Glaze, Lula disse que o senhor está em estágio probatório. A Glaze já me deu uma nota 10 no primeiro dia de estágio. Me ligou e falou hoje, você foi muito bem. Só para regir, quando eu era ministro da Educação, e eu era deputada, eu que relatei a lei nova dos estágios. Então, sobre a lei que foi aprovada, que nós dois, ele já está aprovado. Vai ser efetivado por seis meses e depois vira efetivado. Pessoal, o prefeito vai nos deixar em função do compromisso, mas a Manu vai responder mais três aqui. Então, Sérgio, vamos pedir para os colegas que se inscreveram aqui, por favor. Te inscrevo, te inscrevo. Só para registrar aqui, então, está a Mariana, depois o Paulo Moreira Leite, a Kátia Seabra, o André do Nocaute, a Carol da Carta Capital e depois o Sérgio do Globo. Boa tarde, gente. Só esperar um pouquinho aqui. Boa tarde, Mariana, do Canal Púrpura. Gente, eu gostaria de perguntar, na sua opinião... Ah, tá. Obrigada. Manu, gostaria de perguntar se você acha que existe uma chance de uma coalizão de esquerda e qual a possibilidade de retomar um diálogo com o candidato Ciro Gomes, se é que existe uma vontade para isso. E agradecer que você foi até a minha casa dar uma entrevista. Obrigada. Obrigada. Na verdade, nós, do PCdoB, sempre ressaltamos o papel que as candidaturas do nosso campo cumpriram e certamente cumprirão no primeiro turno das eleições. E o nosso esforço, né, meu, do Haddad, será para que nós estejamos no segundo turno, mas o nosso compromisso é o compromisso de diálogo desse campo, né, o esforço para que as relações de solidariedade, enfim, de respeito sejam mantidas nessa primeira etapa da eleição, porque, enfim, é o adequado. Sempre que falam sobre nós, eu acho que é bom que a gente reflita que metade do povo brasileiro não tem candidatos. Então, eu, particularmente, vou seguir viajando o Brasil todo, não para pegar voto nem de Ciro, nem de Boulos, mas para pegar, né, e para falar com as pessoas que ainda não escolheram os candidatos e que querem abrir mão da política. Eu fiz uma escolha há 20 anos de acreditar que a política é um instrumento de transformação. Então, tem metade do povo que está tentando achar que não é. Eu vou tentar falar com eles que é assim que a gente vai poder tomar o Brasil, né, devolver o Brasil para o povo brasileiro. Bem, Manu, eu queria perguntar sobre uma questão, até em homenagem ao Gabriel, que está na mesa, como é que a gente, uma das grandes derrotas que o país sofreu foi a mudança na lei do pré-sal, com que praticamente entregamos nossas reservas de petróleo, de mão beijada aí, uma coisa escandalosa. Eu queria saber que ideias a gente tem, que planos a gente tem para recuperar essa riqueza, que é um símbolo desse período que a gente está enfrentando e que certamente a recuperação poderá ser um símbolo de um novo período que vocês pretendem abrir no Brasil. São Paulo, sabe que nós do PCdoB e nós registramos, né, enfim, no dia primeiro nós apresentamos um pré-programa, porque ele não chegou a ser homologado, com alguns temas relacionados ao Brasil. E para nós, a cadeia de petróleo e gás e toda a indústria relacionada a isso é estratégico para pensar ou para que a gente possa refletir um projeto, aquilo que nós chamamos de novo projeto nacional de desenvolvimento. No final, eu me sinto à vontade para falar isso, eu cochichava com a Nádia, né, que eu sou candidata, serei candidata vice, né, então caberá e cabe justamente ao Haddad, que é o porta-voz do presidente Lula, que expressa o conjunto de opiniões, né, Gabriele, relacionados aos temas do candidato, que não serei eu, serei candidata vice. Mas como nós fomos signatários de forma comum de um documento no final do ano passado que chamava-se um novo projeto nacional de desenvolvimento, sei que esse tema da indústria de petróleo e gás, da cadeia relacionada ao petróleo e gás é estratégico na visão de todos os candidatos do nosso campo, né, então, creio que será tratado com essa centralidade no nosso próximo governo, porque nós somos aqueles que querem que o Brasil se desenvolva de forma soberana e pensar em soberania e também pensar em como nós podemos explorar da melhor forma as nossas riquezas e não delegar isso a outras nações. Boa tarde, Manoela. André do Nocaute. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre o papel do vice hoje no Brasil. Você acredita que o vice ganhou outra importância depois do golpe? O vice sempre é importante, né, a composição de uma chapa é um instrumento político. Nós tivemos um vice extraordinário no primeiro ciclo que governamos, o ex-vice-presidente José de Alencar, né, um homem que sempre lutou pela indústria brasileira, que há muito tempo, talvez a marca, quando a gente pense nele, eu particularmente, que fui deputada com ele de vice, sempre me lembro dele como militante dos juros baixos, né, uma questão estratégica para o desenvolvimento do país. Então, o vice sempre foi importante. Eu serei alguém, né, e trabalharei para ser alguém exatamente como eu sou hoje, uma militante do nosso povo, né, então, qual é o papel do vice? É auxiliar o presidente, né, auxiliar o presidente a governar o Brasil. O Brasil tem desafios gigantescos, né, não são poucos os desafios que nós teremos no próximo ciclo. Então, como eu não, jamais me associaria ao que houve de pior na história da vice-presidência do nosso país, né, que é a traição ao Brasil, ao povo brasileiro, aos interesses do nosso povo e ao presidente, porque é uma traição múltipla, né, são muitas as traições numa única traição, traiu a presidente para poder trair o povo e ao Brasil. É essa traição que está vinculada a uma a outra. Então, como eu jamais me associaria a isso, eu serei uma vice-presidente parceira para trabalhar e para fazer com que o Brasil se desenvolva. Esse é o papel que eu imagino. Pessoal, nós temos mais quatro e tem que encerrar porque está acabando a água e quando acaba a água a gente tem problema. Então, a Kátia, depois a Carol da Carta Capital, o Sérgio do Globo e o Tiago da Jovem Pan. Oi, Kátia Seabra da Folha. Eu queria fazer uma pergunta do ponto de vista prático que é o seguinte, na conformação que está, o Haddad, o Lula não está podendo participar de debate e nem o Haddad está conseguindo por enquanto. E o tempo de TV que vai ficar à disposição da chapa é a metade do que o tempo, é menos da metade do tempo que o Alckmin vai ter. Eu queria saber como é que vocês vão fazer para vocalizar, para explicar para o eleitor que vocês são os representantes do Lula, tem algum mote que vocês vão adotar. Eu já vi informação de que Haddad é Lula, Lula é Haddad. vocês têm alguma organização já, um calendário de viagens, vocês vão para o Nordeste, como é que vai ser isso? Porque vocês dois são da Sudeste, Sul, desse eixo, como é que vocês vão fazer isso? Era isso que eu queria saber do ponto de vista prático. Já viu um meme que está circulando na internet que diz que nós somos o verdadeiro triplex? Então, a gente vai trabalhar, viajar o Brasil todo, como todos os pré-candidatos que serão homologados, candidatos em alguns dias farão. essa será a nossa rotina, viajar, conversar com o povo na condição e no espaço que ocuparmos em cada um dos dias, porque nós temos uma decisão, temos uma espera real para o desfecho jurídico desse episódio. Então, eu e o Haddad estamos, creio eu, no lugar que sempre estivemos. Eu, há 20 anos, sou uma militante social. Até que seja, que haja o desfecho, que eu me torne vice oficial do presidente Lula, esse será o meu papel na campanha. Uma militante do PCdoB que vai percorrer o Brasil inteiro, levando a mensagem de que nós acreditamos que o Brasil pode voltar a ser feliz. Carol, da Carta Capital. Deputada, durante a pré-campanha, você falou sobre a importância, que sabia o seu papel como única candidata à presidência depois do impeachment da presidente Dilma. Eu queria saber como você vai trabalhar com o seu eleitorado que tinha esse sonho de ver a candidata como cabeça de chapa, você continua candidata, agora na condição de vice. Como que você vai conversar com esse eleitorado a partir de agora? Um pouquinho antes de subir aqui para a coletiva, eu fiz uma live nas minhas redes sociais justamente falando sobre isso. Eu compreendo todos nós, quem é o candidato, quem é militante da candidatura, o pessoal do partido, todos nós vemos e gostamos de ver verbalizadas as nossas ideias. Mas eu também sempre falei que mesmo diante da relevância e da justeza que eu considerava a minha candidatura, a maior urgência que nós temos é de vencer as eleições. As mulheres do Brasil, elas enfrentam cotidianamente uma situação de desemprego crescente. As mulheres vivem problemas muito concretos nesse Brasil em crise. Eu tenho estudado e me dedicado a estudar os impactos específicos da crise e das saídas que são adotadas por governos como é o governo Temer e como seria um governo Alckmin porque não será, mas qual o impacto das medidas adotadas por esses projetos ultraliberais na vida das mulheres. Não são as mulheres as que mais perdem com a reforma trabalhista como foi feita. Metade das mulheres já não conseguiam emprego depois ou no primeiro ano de vida dos filhos. Qual o impacto da emenda constitucional 95 na vida das mulheres que à medida que o Estado diminui são as punidas com isso, porque são as que deixam o trabalho porque não tem uma creche ou são as que saem mais cedo do trabalho e depois são punidas por isso à espera de uma consulta no sistema único de saúde. Então, as medidas que o outro lado defende são medidas que punem sobretudo as mulheres. A crise é sobretudo cruel conosco, com as mulheres. E eu estou na candidatura que tem mais chances de barrar esse projeto. Essa será a discussão que eu farei com as pessoas que felizmente me abraçaram durante os oito meses que eu fiz campanha e que sabem a relevância de nós colocarmos no centro do debate sobre desigualdade no Brasil a questão de gênero. Para mim, essa é uma questão central, o combate à desigualdade e a desigualdade brasileira, na minha interpretação, também é estruturada, assim como é estruturada regionalmente, também é estruturada a partir das questões de gênero e raça. Então, eu estou muito tranquila. Por quê? Porque é preciso barrar esse projeto pelas mulheres, pela nossa dignidade, para que nós geremos empregos, para que as mulheres tenham trabalho, para que as mulheres parem de enterrar aos montes os seus filhos, como fazem todos os dias num país que tem 62 mil mortos em situações violentas por ano. Boa tarde, Sérgio. Sérgio Rocha, aqui. Sérgio Rocha, do Globo. Eu queria saber o seguinte, sobre as viagens, a ideia de fazer viagem, já tem um calendário por onde começaria, se as viagens seriam juntas entre a senhora e o Haddad e se vocês pretendem, também, já que vocês estão no mesmo campo, conversar com o Ciro Gomes para ter um pacto de não agressão entre as candidaturas pelo menos inicialmente e com o Boulos também, se teria um pacto nessas três candidaturas de não agressão. Da minha parte, do Haddad, esse pacto sempre existiu, nós fomos duas pessoas que sempre dialogamos com o Ciro, o Ciro é um querido amigo meu, foi deputado comigo, nós estivemos juntos em muitas campanhas, então esse pacto já está feito, nós temos, não, nunca foi, felizmente, jamais ele atacou nem a mim, nem que eu saiba, não falo pelo Haddad, mas que eu me lembre, também jamais teve nenhum estremecimento de relação com ele, assim como foi, foi ministro do presidente Lula, então, da nossa parte, jamais isso existirá em nenhum momento e a nossa agenda está sendo construída, ela vai ser as duas coisas, vai ser junto e vai ser separada, a gente precisa falar com mais gente, então, a gente vai estar separado e eventualmente a gente vai estar junto, como são as agendas em geral dos candidatos, nossa situação é completamente, mas é melhor, né, porque a Celeste e Gênesis, nós somos dois viajando por aí, por todo o Brasil. A última. Vamos respeitar o microfone, por favor, pessoal, tem gente inscrita. nós nos encontramos nessa condição pela primeira vez no Estado de São Paulo agora. Boa tarde, deputada, Tiago Muniz, Rádio Jovem Pan. Deputada, duas perguntas, uma de ordem mais burocrática e outra de ordem política. A burocrática é, dia 15, a chapa a ser registrada é Lula e Manuela, esse é o... ou não, quero saber como é que vai fazer esse arranjo, porque para mim ficou pouco claro qual é o momento, então, que ocorre a substituição, quem é que encabeça a chapa, como é que vocês vão conduzir esse processo. E a segunda, só de ordem política, é a senhora como vice em qualquer oportunidade. Foi uma condição que o PCdoB colocou para que fosse feita a aliança? Obrigado. Nós, juridicamente, o registro da chapa será Lula e Haddad. E há o desfecho dessa situação, que é uma expectativa grande de todos nós. Nesse momento em que existiu o desfecho, que o presidente Lula tiver a candidatura dele homologada, registrada, aí eu assumo a condição de vice-presidente, porque nós achamos que é o razoável que o interlocutor do presidente Lula seja alguém que é um dirigente, é um filiado, o ex-prefeito dessa cidade, o que coordena o programa de governo, que seja do partido dele, que é o Haddad. É razoável. Eu, há 20 anos, fiz uma opção de me filiar ao PCdoB. Então, eu represento, nós temos projetos muito próximos para o Brasil, mas eu sou representante desse conjunto de ideias na chapa. e o interlocutor do presidente Lula deve ser alguém muito afinado com ele, alguém do seu partido, alguém que coordena o seu programa de governo. Então, a transitoriedade é relacionada a isso, ao desfecho da situação e ao registro dele. Por quê? Porque, como disse o Haddad, a legislação para nós é clara, à medida que existir o registro dele, ele tem o direito de estar na TV. Então, ele registrado, ele ocupará esse espaço e conseguirá, de forma mais direta, ser seu próprio interlocutor. o PCdoB, nós somos um partido que não atua dessa maneira, a condição, nós estabelecemos um diálogo aberto, vocês todos cobriram esse diálogo com relação, a única candidata que sempre, em todas as páginas de jornal, em todas as matérias, era questionada da continuidade ou não, era eu, e não era por defeitos nossos, era pela franqueza com a qual nós tratamos desse tema. Nós sempre colocamos, sim, pode ser que não seja, em qual contexto não será? De nós construirmos uma saída unitária para o nosso campo, então não é, nós tratamos as coisas de forma muito franca porque é melhor, quanto mais nós falamos diretamente com vocês e vocês como interlocutor, o meio de campo com o povo, mais o povo vai ouvindo, adquirindo consciência, acompanhando mais de perto os processos políticos, é melhor se for assim. Então, obrigada, gente, uma boa tarde, obrigada por acompanharem e nos vemos muito daqui para frente. e aí e aí Abertura